Seu perfume, seu olhar, faz em mim algum mudar Quando sinto seu toque assim, faz o mundo ser diferente pra mim Há uma nova visão quando estou com você O que era cinza e sem graça e com a glória eu te perceber Nenhum maior problema consegue me fazer te esquecer Sou fixado em seu sorriso, piciado em seu abraço, seu olhar me mostrou quem sou Foi te encontrar aqui, tudo em mim mudou Girei o mundo procurando sem saber que sempre esteve aqui Uau, 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 uau , uau, 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 uau Você sempre esteve aqui Seu perfume, seu olhar, faz em mim algum mudar Quando sinto seu toque assim, faz o mundo ser diferente pra mim Há uma nova visão, quando estou com você Não quero a cinza e sem graça, não moro eu te perceber Nenhum maior problema consegue me fazer te esquecer Sou freguiçada e seu sorriso, viciada e seu abraço, seu olhar me mostrou quem sou Foi te encontrar aqui, tudo em mim mudou Tirei o mundo procurando sem saber que sempre esteve aqui Uau... Uau... Você sempre esteve aqui Uau... Sempre esteve aqui Uau, 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 você sempre esteve aqui Você sempre esteve aqui